Presidida pelo deputado Gustavo Seba, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás se reuniu nesta terça-feira. O deputado iniciou o encontro distribuindo nove projetos de autoria parlamentar para a relatoria. Outras três propostas com parecer favorável foram aprovadas pelo colegiado. Nós distribuímos inúmeros projetos, por exemplo, tem até um projeto nosso para dar prioridade para pacientes que vão fazer doação de sangue, tipo raro ou sangue fenotipado, porque eles têm prioridade nos bancos de sangue, de atendimento, como uma forma de a gente poder atender essa demanda que às vezes existe de deficiência de banco de sangue. Então, esse é um dos projetos, tivemos projetos aqui de prevenção de doenças, projetos de políticas que dão suporte, por exemplo, para pacientes com câncer de próstata, de retinopatia diabética, de retinoblastoma também. Então, temas dos mais diversos que impactam, tanto na saúde pública quanto privada.